Música Música Eu já nem sei se há algum dia eu te entendi Eu já nem sei se me comprei e não te perdi Eu já lembrei e descobri O que me faz querer ficar aqui Mesmo quando o dia vai Mesmo quando a noite vem Mesmo quando a chuva Só que eu sei se me tem E não sei se me faz com você Por que me faz querer mostrar Eu já lembrei e não sei se me faz Eu só não consigo ouvir Eu já lembrei e não consigo ouvir Eu já lembrei e não consigo ouvir Eu já lembrei e não consigo ouvir Mesmo quando o dia vai Mesmo quando a noite vem Mesmo quando a chuva Eu já lembrei e não consigo ouvir No ar, no meu coração Eu já perdi e perdi Os mistérios que vivem Eu sou eu Já me contou E se escutar As mensagens E se escutar O olhar Eu já perdi Descobri O que nós queremos Estar aqui Mesmo quando O dia vai Mesmo quando a noite vem Mesmo quando a chuva Seu dia não sei Você tem É minha casa e o seu Mas, quando Eu já perdi É minha casa e o seu Seu dia não Com o seu Eu já perdi Oh, eu nem sei se um dia eu te entendi Eu já nem sei se me comprei ou te perdi Eu já tentei e descobri O que me faz querer voltar a mim Mesmo o mundo que eu falo Mesmo o povo que eu falo Mesmo o homem que eu falo Eu sempre não sei se tem que ficar Vamos ser meu Vamos ser que é que a vida Eu não consigo não me lembrar Meu coração não vai me lembrar Nosso amor Mesmo quando a noite vem E é como quando eu te encontrei Saio de vocês e vem, é a chance de descar Quando o céu é a chance de descar E é a chance de descar Eu sou uma segunda, mãe, mãe Eu sou um batendo remunho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou um batendo remunho Mas é uma chance de descarg were Os seus comidas Em efeito Obrigado.